O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um sabão de pinho brisa do mar, limpa, desenfeta e perfuma. Venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha vasilha nós vamos acrescentar 200 ml de álcool, eu estou usando o etanol. Você pode usar o álcool da sua preferência, lembrando que quanto maior a porcentagem, melhor fica o seu sabão. Estou usando um óleo que ele é livre de gordura animal, pro meu sabão não dar baba, tá gente? E agora nós vamos misturar até obter uma mistura bem homogênea. Faça em local arejado e lembre de usar seus materiais de proteção. E aqui ó, quanto mais você misturar, melhor fica o seu sabão, tá gente? Essa parte aqui é muito importante. E eu já deixei ali 4 colheres de sopa de soda em 100 ml de água. Tem uns 20 minutos que eu deixei. Pra poder acrescentar aqui ó, agora nós vamos colocando aos poucos e misturando bem. E eu vou fazer em ponto de traço. Já deixei 1 litro de água fervendo pra poder colocar aqui. Se você quiser fazer ar frio, também pode, tá? Fica a critério. E ó, ele já mudou. Aqui seria já o ponto de vela, ó. Já criou a natinha, tá vendo? Começou a saponificar. Aí, quando você levanta da colher e fica esse fiozinho, aí você já pode começar a acrescentar a sua água fria. Mas eu vou levar ele até formar a massinha, tá? Aqui ó, já está quase no ponto. Quanto mais vocês mexerem, deixa ele ficar bem sequinho. Secar todo o álcool. Se você seguiu o passo a passo direitinho, gente, não tem erro. Agora, eu vou acrescentar 100ml. Estou usando alvejante sem cloro, tá? Pra ajudar aí a não deixar que o meu sabão fique com cheiro de óleo. Se você não tiver alvejante, pode acrescentar água sanitária, tá? Não vai manchar suas roupas. Aí, você vai colocar e vai misturar bem. Já vou aproveitar e acrescentar aqui 100ml de glicerina caseira. Ah, mas eu não tenho a glicerina. Você vai acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar, que vai ajudar aí na hidratação das nossas mãos. E vamos misturar bem. E agora, eu já vou pegar a minha água que está fervendo, pra começar a acrescentar aqui, tá? Aí, aqui ó, já começa a colocar a minha água fervendo. Tem que ser fervendo, tá gente? E vamos misturar até que dissolva tudo por completo. Aí, você vai colocando aos poucos e misturando bem. Vou colocar mais um pouco de água. Tá? Se você for colocar água, gente, ele ferver e subir, aí vocês param de misturar, então, fica com um copo de água fria. Água normal da torneira, pra vocês colocar um pouquinho. Aí, ele volta de novo pro normal, tá? É simples, é fácil de fazer. Não tem erro. Tem que ter paciência, porque fazer sabão, gente, é terapia. Não é fazer correndo, de qualquer jeito, não. Aqui, eu já coloco o restante da minha água e continuo misturando. Até ter certeza que já está tudo dissolvido. Agora, aqui, gente, no meu balde, eu tenho seis litros de água em temperatura ambiente e vou passar a minha mistura pra cá. Aí, com cuidado, já passo a minha mistura pra cá, que tá muito quente. E agora, nós vamos misturar bem. Lembrando que quanto mais você misturar, melhor o seu sabão vai ficar. Aqui tá bem apertadinho o meu balde, mas eu não vou trocar de vasilha, não. Vou fazer aqui. Tem que caber. Olha que lindo, gente, tá igual uma base. E hoje, gente, eu vou fazer o sabão com esse pinho, é brisa do mar, é muito perfumado. Ele é bactericida, germicida, elimina 99,9% de bactéria. Mas você pode escolher o desinfetante da sua preferência. Se for usar o pinho, também pode usar o pinho da sua preferência, tá? Fica a critério. São 500 ml que eu vou usar aqui. Porque eu quero um sabão de pinho. E aqui, ó, já estou acrescentando o meu pinho. Gente, ele é muito perfumado. Mas tem o tradicional, tem o citros, né? Tem o de lavanda. Todos são muito bons. Cada um melhor que o outro. Esse aqui eu não tinha feito ainda. E agora, nós vamos misturar bem. Vou misturar aqui com bastante cuidado pra não entornar. E olha que lindo que está ficando o nosso sabão. Agora, gente, aqui eu tenho 5 colheres de sopa de bicarbonato que vou acrescentar em 500 ml de água. Já coloquei aqui na minha vasilha. Vou misturar bem pra poder acrescentar aqui no nosso sabão. E o bicarbonato, gente, você nunca coloca tudo de uma vez. Você vai colocando aos poucos e misturando bem. Ele é bactericida, gemicida, fungicida, ótimo agente de limpeza, clareador, desengordurante. E vai ajudar também regular o pH do nosso sabão. E eu tenho que misturar com cuidado, porque tem que caber aqui. Esse balde meu é pra 8 litros. E nós vamos fazer 8 litros de sabão. Deixa eu dar uma misturada aqui, porque o bicarbonato tá tudo aqui no fundo. Olha só que bonito que está ficando. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Pra lavar minha vasilha, porque eu não vou desperdiçar nada, porque tá tudo muito caro, né, gente? Gente, super perfumado. Que delícia. E agora, o segredo, né, a terapia, misturar bem. Então, eu vou misturar bem aqui e já volto com vocês. Já misturei bem e olha só, gente, que lindo que está esse sabão. Eu vou colocar só um pouquinho, uma gotinha de corante, pra acentuar um pouquinho a cor. Mas se você não for colocar corante, ele vai ficar dessa cor, ó. Olha que lindo que tá. E aqui eu coloquei só um pouquinho mesmo, só pra acentuar a cor. Porque a cor dele tá linda, gente. E vou misturar bem, vou mostrar pra vocês como que ele está, porque nós vamos aguardar, né? Eu gosto sempre de esperar 12, 24 horas pra trazer o resultado. E olha só que espetáculo tem isso aqui, gente. Ele vai engrossar bem, tá? Então, nós vamos aguardar e depois eu volto com vocês. Aqui, meus amores, depois de 24 horas descansando, vim trazer o resultado do nosso sabão de pinho, brisa do mar. E olha que espetáculo que tá essa consistência. Cabe mais água, mas eu não vou colocar. Lembrando que a consistência vai do gosto de cada um. Eu vou deixar o meu sim, gente, porque eu gosto de sabão bem concentrado, tá? E olha que lindo. Estou apaixonada com o resultado. Tá super perfumado. E bora pro nosso teste. Aqui, meus amores, eu deixei um pouquinho de água. Vou colocar um pouco do meu sabão. E vocês vão ver a quantidade de espuma que está fazendo. Lembrando, gente, que é um sabão que pode usar pra limpeza em geral, pode usar pra lavar roupas, tá? Só que tem que aguardar duas semanas pra vocês começarem a utilizar pra ele poder regular o pH. Então, vocês deixam ele no balde, é aberto 24 horas. Depois, coloca naquelas garrafas tipo amaciante. Depois de duas semanas, já pode começar a usar o seu lindão aí, ó. Porque tá perfeito. E essa é a nossa dica de economia de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, não esqueça do seu joinha. Isso é muito importante pro crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, você não vai pagar nada. Se inscreve. Ativa o sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. E compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. E também me segue nas minhas páginas, que é lá no Facebook e no Instagram. Beijos e até o próximo!